Travou? Alberto, Vanessa, um beijo, meu amor, meu querido, é tão dedicado pra ficar votando em mim a madrugada inteira. Não, tipo, meu, você é muito fofo. Muito obrigada, não tenho o que falar pra você de tão querido que você é. O que é colabo? É Vanessa, deixa, é o Vanessa em paz. Oi, Alberto, um beijo pra você. Você recebeu minha revista autografada pra você? As meninas te mandaram? Que bom, Alberto, que você gostou. Foi com muito carinho, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.